Música O Departamento de História vai realizar dois eventos para marcar o início do segundo semestre. Hoje será realizada uma conferência sobre pedagogia da memória e as ditaduras do século XX, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL CLCH. A conferência começa às sete e meia da noite e será proferida pela professora de História da América Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Samanta Viz Quadrati. Amanhã, uma mesa redonda discute os desafios da democracia contemporânea brasileira. A mesa será às oito e meia da manhã, na sala 102 do CLCH. Música Música